A decisão do Tribunal de Contas da União compreende o trecho entre o quilômetro 95 próximo a entroncamento até o quilômetro 127 na saída do município de Miranda do Norte A medida cautelar foi tomada após a constatação de inadequações no projeto executivo de responsabilidade do DENIT Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União constatou que 60% do valor da obra Cerca de 40 milhões de reais tem projeto desatualizado, em desacordo com a realidade e com estudos defasados Foi verificado ainda que decisões anteriores do TCU, como o acórdão que previa alterações no projeto executivo, não foram cumpridas Como a decisão de suspensão das obras foi tomada pela sede do órgão em Brasília, ninguém aqui no Maranhão quis se pronunciar sobre o caso Por meio de nota, o DENIT informou que a revisão e a atualização dos referidos projetos já estão sendo feitas E que o prazo de atualização é de 60 dias A notícia da suspensão cautelar repercutiu na Assembleia Legislativa do Maranhão O deputado Zé Inácio do PT reafirmou a necessidade de cobrar providências imediatas do governo federal Eu acho que primeiro temos que respeitar a decisão do TCU Segundo, pelo que eu tenho conhecimento, é uma medida cautelar E sendo uma medida cautelar, ela foi tomada como uma medida preventiva, uma medida de prudência E a partir do TCU ter identificado a necessidade de atualização do projeto técnico E esse projeto técnico tem que ser compatível com o valor orçamentário disponibilizado para o projeto De tal forma que mais adiante não se tenha problema entre a execução e recurso disponível para executar a obra como um todo Temos que exigir, cobrar do governo federal uma posição de tal forma que possa se adequar às exigências do TCU Na Câmara Federal, o deputado Rubens Pereira Júnior do PCdoB também ressaltou os esforços de toda a bancada maranhense Para garantir a conclusão das obras Há uma emenda impositiva da bancada garantindo a execução dessa obra Portanto, não é falta de dinheiro, não é falta de empenho, não é falta de cobrança Nesse momento, falta um projeto técnico adequado Toda a bancada federal maranhense já garantiu que irá atuar unida, independente de brigas partidárias Em defesa da duplicação da BR-735 O que é 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 oerc statement? Até a próxima Quando